Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor está em 2 Coríntios 4. Olha que linda essa passagem. Porém, no versículo 7. Porém, temos esse tesouro em vasos de barro. Para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Depois vocês continuam lendo que é maravilhosa a passagem. Que fala assim, em tudo nós somos oprimidos, mas nós não sucumbimos. E por aí vai, São Paulo vai fregar sobre isso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas eu queria me ater a essa passagem, desse vaso de barro. Tem outra passagem que diz que Jesus é o oleiro. Nós somos esse barro que ele vai moldar, né? Que nós paremos na nossa vida. Hoje ele te chama para você se olhar. Todos nós somos imperfeitos, pecadores, fracos. Sem a misericórdia de Deus, ninguém sobreviveria. Mas Deus derrama o seu Espírito para que cada um de nós perceba que o poder que vem dele é sobrenatural. É extraordinário. Aquele que está em nós é muito mais forte do que aquele que está no mundo. Então, não tome mais a forma das suas doenças, dos seus pecados. A gente vive se deixando deformar e realmente, quando você se torna essa chaga viva, essa ferida viva e não se volta para Deus, você acaba se deformando, deformando o vaso. Porque quem nos molda é Jesus, é Deus. Quem nos cura é Ele. Quem tem poder de salvar tua família, tua casa é Ele. Ele está nos convidando a gente confiar na sua habilidade de fazer um vaso novo. Pegar aquela situação que está ruim, que você acha que é impossível aos olhos humanos e Deus quer te mostrar que é possível sim. Que nosso Deus é o Deus do impossível. Não tenha medo de encarar as noites escuras, as tempestades, se você estiver com Ele. O amor de Deus não é emocional. Não é um sentido, ah, eu estou sentindo que Deus me ama. Não é isso. Amar a Deus é uma decisão de compromisso, de fidelidade. É uma decisão de uma vida. Você segue Jesus. Você pode cambalear, tropeçar, se machucar, se ferir, abandonar Deus. Mesmo assim Ele volta com tanto carinho, porque o amor dEle é exclusivo. O amor dEle é eterno, de ternura. O amor dEle é misericordioso. O amor dEle não se esgota. É diferente do nosso amor limitado humano. Então, se você se afastou de Deus, se você está longe, se você está no pecado, se você desistiu de tudo, volta. Volta para Deus, gente, porque há um amor esperando por você. É um lindo amor. É uma presença maravilhosa, apaixonante. Eu digo para vocês, eu me deixei seduzir por Deus. Porque eu estava tão no pecado na minha vida ao longo, sabe, de uma história. A gente vive histórias, né, longe de Deus, se afasta, volta. Mas, tão jovenzinho Deus me chamou. Deus me chamou para segui-lo. Deus me chamou para amá-lo. E eu vejo muito Santa Teresinha nisso, né, tão novinha. E ela escreveu, mudou a teologia, escrevendo coisas tão lindas do coração. Não uma coisa fria, impessoal não, mas uma teologia cheia de amor, quente, de ternura, de amor, de misericórdia. Lembre-se, Deus é assim. Esse vaso frágil, frágil que somos nós, ele está a mercer desse mundo. Pode ser quebrado, pode ser ferido, mas ele não pode ser destruído. Porque o único que pode destruir é Deus. Deus coloca sempre um limite até onde o inimigo da nossa alma pode nos alcançar. Onde as tuas tempestades vão chegar. Agora, recomeça hoje. Reza com mais fervor, reza com teu coração. Deixe a mística, o Espírito Santo, te preencher. E te dar a visão desse novo caminho, dessa nova vida. Como é lindo quando a gente reza com o coração. Que Deus te abençoe muito, te proteja. E te dê, derrame hoje, a graça. A sua graça. Porque sem ela nós não vamos aguentar nenhum dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.